Gente linda, tudo bem com vocês, meus amores? Tudo bem, né? Oh, meu Deus do céu! Com Deus na nossa vida, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na nossa vida vai tudo bem, não é verdade? Fala a verdade, não é? A gente tendo Deus na nossa vida, tendo o Senhor Jesus na nossa vida, gente, isso é maravilhoso, né? Se a gente, quando a gente não tem o nosso Deus, não tem a proteção do nosso Deus na nossa vida, eu acho que a gente é uma pessoa vazia, né? Mas aquele não, nós que temos a certeza que temos Deus na nossa vida nos guiando, nos protegendo, nos dando direção, nós somos pessoas felizes, alegres, né? Por mais que estamos passando por problemas difíceis, né? Sobre a terra, porque vocês sabem que estamos vivendo dias difíceis, né? Sobre a terra, né, gente? Quantos dias difíceis, né? Estamos passando, mas o Senhor está passando conosco, Deus Ele está passando conosco nesses dias difíceis, né? Nós não estamos sozinhos, claro que não, né? O Senhor, Ele tem dado direção, Ele tem nos falado que Ele está constantemente ao nosso lado, né? Eu mesmo, eu tenho contemplado, né? O Senhor Jesus me dando direção em tudo aquilo que eu vou fazer. Às vezes eu estou orando, estou falando com o meu Senhor e Ele está me dando a direção certinha daquilo que eu tenho que fazer. Não é bom isso, gente? Por isso que é bom guardar o contato, ter o contato com o nosso Deus, ter o contato com Jesus, né? Não podemos deixar de ter esse contato maravilhoso com o nosso Deus, né? Quando a gente acorda de manhã, a primeira coisa que a gente faz, não é? Dobrar o nosso joelho e falar com Deus, agradecer Ele, falar, Senhor, muito obrigado porque eu acordei. Senhor, eu estou aqui. Olhar para o céu e dizer, Senhor, muito obrigado porque estou vendo. Isso é maravilhoso, né? E obrigado pelo fôlego de vida, obrigado pela saúde, obrigado pelo alimento que o Senhor me dá, obrigado pelas vestes que o Senhor me dá, obrigado pelo meu caminhar. Gente, é maravilhoso, não é? Fala a verdade. E hoje, gente, sendo domingo de Páscoa, né? É um dia maravilhoso, né? É o dia que nos fez o Senhor viver esse dia, não é, gente linda? Então, e eu estou muito feliz, né? Porque, assim, às vezes, gente, a gente, nessa pandemia, né? Nesses dias difíceis que estamos vivendo, nós estamos longe das pessoas que a gente mais ama, né? Eu, por exemplo, estou longe das minhas filhas, longe dos meus netos, do meu genro. Gente, é triste demais, né? Você passar essas épocas, essas épocas gostosas que você, pra você ficar junto com a sua família, né? E você tá longe, né? Então, isso é muito difícil, gente, muito difícil mesmo. Mas eu quero dizer que, mesmo assim, nesses dias difíceis, Deus tem estado conosco lado a lado, né? Deus está conosco e Ele tem suprido de todas as nossas necessidades. Ele tem preenchido o vazio do nosso coração, porque a gente se sente triste, porque a gente queria estar perto, né? Dando um abraço, dando um beijinho nos nossos filhos, né? Igual eu, tenho duas filhas maravilhosas que o Senhor me deu, são as minhas preciosidades. Os meus tesouros são as minhas filhas, né? Minhas duas filhas que Jesus me deu. E eu louvo a Deus pela vida delas, que eu amo demais as minhas filhas, né? Minhas filhas é tudo, é tudo na minha vida, né? É toda a idade que eu tenho de nascida, né? 62 anos que eu tenho de vida, né? A coisa mais linda que Jesus me deu, o presente mais lindo que Jesus me deu, nesses 62 anos de vida, foi minhas duas filhas que o Senhor me deu. Meus dois presentes maravilhosos, que eu falo diante do meu Senhor, né? Minhas duas filhas maravilhosas que o Senhor me deu. E depois das minhas duas filhas, meus dois netos, né? Eu tenho dois netos maravilhosos, um casal de netos maravilhosos. São os meus tesouros. São raridade na minha vida, né? Coisas preciosíssimas na minha vida, né? E eu amo demais. Então, gente linda, por mais que nós estamos longe, né? Da nossa família, mas nós temos lembrado, nós temos guardado, né? O contato, nós temos, conforme eu falo às vezes com as minhas filhas, né? A gente tá longe no corpo físico, estamos longe, né? De ficar perto, assim, mas estamos perto no coração e na mente, né? A todo momento, nós estamos perto, né? Todo segundo, nós estamos perto. Porque eu, constantemente, segundo, segundo, eu tô lembrando as minhas filhas, orando, meus netos, entregando todos na mão do Senhor, né? Meus genros, que eu amo demais, né? Que eu amo meus genros, como se fossem meus filhos, né? Então, gente linda, eu quero... Hoje eu vim fazer esse vídeo aqui pra compartilhar com vocês a tamanha alegria que eu estou, né? Por hoje ser um domingo de Páscoa, mesmo longe, né? Elas não deixaram de provar o amor e o carinho que elas têm comigo, né? Isso é maravilhoso. E eu fico feliz, igual a criança, né? Eu fico feliz igualzinho uma criança, porque a gente fica feliz, né? Porque quando a gente é tratada assim com os mimos, né? Com os carinhos, a gente fica feliz demais, né? E mesmo longe, elas não deixaram de... De me tratar assim, de me enviando mimos, né? Mimos que todo mundo gosta, né? E eu vim trazer esses mimos aqui pra vocês verem. Eu acho que daí vocês já viram, né? Olha só, mesmo longe, elas me mandaram esse mimo. Olha só que coisa maravilhosa, né? Nesse dia de Páscoa, olha aí eu com os meus mimos que as minhas filhas me mandaram. Olha, gente, que lindo esse ovo da Páscoa, né? Olha que show, né? Olha que lindo. Olha que maravilha, né? Cacau show, gente. Cacau show. É um show na nossa vida, né? Olha só que maravilha de Deus, né? E eu fico feliz, gente. Eu vim compartilhar com vocês o tamanho do carinho maravilhoso com as minhas filhas, né? Mesmo de longe, não podendo estar perto comigo, mas me enviaram, né? Esse mimo maravilhoso aqui, gente. Que eu amo, né? Quem não gosta aí de um chocolate, né, gente? Quem não gosta, né? Olha que lindo. Cacau show, tá, gente? Olha que doçura, né? Que doçura. E eu não podia deixar de compartilhar com vocês, né? De mostrar pra vocês esse mimo que eu ganhei dentro. E aqui tá o outro também, né? Olha. Dois mimos, gente. Olha. Olha, dois mimos. Olha que lindo. E eu vim compartilhar com vocês, tá, gente? Esse mimo maravilhoso. Olha só. Olha que delícia esse daqui. Olha que chique, né? Olha. Maravilhoso, né? Olha. Ai, meu Deus. Minha filha é um show. É um show, né? É um show da vida. Olha que coisa linda, né? Olha. Muito gostoso, né? É uma delícia. E eu fico, gente, toda feliz, né? Toda feliz com esses mimos recebidos das minhas filhas, né? Minhas filhas são tudo na minha vida. E eu amo elas. Amo demais. Quem não é babona assim pelos filhos, né? Qualquer mãe é, né? Toda mãe é, né? Toda mãe é, toda mãe. É babona aí pelos filhos. E eu sou uma, gente. Sou muito babona com as minhas filhas. Ai, mesmo de longe, elas não deixaram de me enviar, né? Esses mimos. Olha só. Que delícia, né? Ai, eu fico toda prosa. Então, hoje eu vou passar o dia saboreando aqui esses mimos maravilhosos aí que as minhas filhas me enviaram, né? Olha que lindo. Cacau, show. A vida é um show, né? Eu agradeço muito as minhas filhas. Obrigada, filhas. Pelo amor de vocês. Mesmo longe, estamos juntas no pensamento e no coração. E muito obrigada, filhas, por ter enviado pra mim, né? E pro seu pai, esses ovos de Páscoa maravilhosos, né? Muito obrigada, filha. Que Deus abençoe vocês. E eu vou saborear aqui esses mimos deliciosos que ela me enviou, né, gente? Então, eu não poderia deixar de mostrar pra vocês aí como é bom, né? Como é bom a gente se alegrar, né? Deus supri nós, gente, de alegria. Mesmo a gente longe, né? Não podendo dar aquele abraço, aquele abraço apertado, aquele beijinho gostoso. Mas o Senhor, Ele sempre tá nos abençoando, né? Isso é maravilhoso demais, né, gente? Isso é Deus na nossa vida. Pode ter certeza. Mesmo longe, Deus, Ele nos faz feliz, né? A gente sentindo saudade delas, mas elas, de longe, ela enviar pra mim esses ovos de Páscoa, né? E eu fico feliz demais, gente. Muito obrigada por você estar aqui comigo até no final desse vídeo. Você que ainda não é inscrito no meu canal, me ajuda aí. Dá uma forcinha, se inscreva, né? Deixa o seu joinha, tá? Que Deus lhe abençoe, tá? E conte comigo, né? Porque eu sei que aqueles que estão aqui comigo, eu estou com vocês também. Eu agradeço aqueles que estão comigo aí desde o comecinho do meu canal. E agradeço a você que tá chegando, meu amigo, minha amiga. Muito obrigada. Muito obrigada pela tua presença. Seja bem-vindo aqui no meu canal, tá? Meu canalzinho pequeno, mas é cheio de amor, cheio de carinho, tá bom? Conte comigo. Se você tá aqui comigo, pode contar comigo que eu tô lá com você também, tá bom? Então, ó, beijo no coração de vocês. Um feliz domingo de Páscoa aí pra vocês, tá? Que Deus abençoa e vamos que vamos, né? Hoje se deliciar nesses bombons, nesses ovos de Páscoa, porque olha, é uma delícia. Beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.